Olá, pessoal! Trago pra vocês mais um tapete, né? Um tapete pro lavabo com aproveitamento de retalhos. Fiz ele atualhado embaixo. Então, é só toalha e retalho e mais nada. Super fácil. Espero que vocês gostem e façam. Então, vamos lá? Vamos pro passo a passo. Vamos fazer esse tapete aí. Tchau. 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 Então, pessoal, meu quadrado é 15 por 15. Tô fazendo a marcação de 5 centímetros pra poder fazer o risco, como vocês estão vendo aí. Aí, a gente vai cortar, né? E pra aproveitar aqueles retalhos mais pequenos, a gente vai colocar aquela parte que já tá cortada em cima e vamos recortar, tá? Pode fazer cores diferentes sem problemas. Então, a gente aproveita tudo. Tchau. 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 Então, é isso pessoal. O tapete ficou 43mm por 54mm. Um tapete pra lavabo, né? Numa tamanho bom. Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou dá um joinha lá pra ajudar Se inscreva no canal quem não é inscrito Quem já é inscrito, meu muito obrigado Obrigada a todos vocês que estão sempre aí comigo Sempre comentando E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Bye, bye